Aqui tem, aqui tem estreia, aqui tem Oficina Burger estreando com a gente, gente, um lugar que além de lindo, delicioso. Olha essa mesa aqui, ó, que a gente tá mostrando pra vocês já, pra começar já, arrebentando aqui na Oficina Burger, gente. Uma mesa deliciosa, com muitas novidades, muita coisa gostosa. A gente vai falar cada coisinha aqui pra vocês, vamos contar um pouquinho do conceito da casa, vamos começar falando do conceito da casa. Estou aqui com o Tiago, que é um dos irmãos aqui da casa, né, Tiago que vai ser aqui, nossa estrela da casa. Ti, conta um pouquinho pra gente do conceito da casa, qual a ideia de vocês abrir o Oficina Burger? Éramos três irmãos e uma irmã, fazendo hambúrguer na praia, na churrasqueira. Sempre tivemos a ideia e a vontade de fazer hambúrguer, aí quando deu a oportunidade de pegar esse ponto comercial, pensamos, por que não uma hamburgueria? Aí fizemos, aperfeiçoando com a hamburgueria, abrimos uma hamburgueria bem artesanal mesmo, com hambúrguer caseiro, churrasqueira, pão de qualidade, maionese caseira, como atrás de tudo que é qualidade, que a gente sempre foi do outro lado da bancada, né, cliente, comendo bem, e agora a gente tá querendo oferecer do melhor pros clientes também. Exatamente, gente, pro pessoal de Guarulhos ter o melhor, das melhores hamburguerias aqui pra vocês, né, gente? Tem muita coisa gostosa, não tem só hambúrgueres maravilhosos, tem esse lanche de pernil incrível, um lanche de frango aqui que eu tô vendo também, que é incrível, de calabresa, maravilhoso também. Tem a sobreviver, vamos falar um pouquinho de tudo aqui, né, porque tem muita coisa gostosa, né, vamos começar falando dos lanches. Tem o carro-chefe de vocês, que é a Oficina Burger, né? É a Oficina Burger, ele é queijo cheddar, peperoni, anéis de cebola no pão sweet honey, que é aquele pão australiano. Delicioso. Além disso, tem também, é legal a gente falar desse lanche que você monta, né? Sim, aqui a gente, o nosso carro, não carro-chefe, mas é a proposta da nossa hamburgueria, você monta o seu hambúrguer, você faz um x-salada, x-burger, x-bacon, x-maionese, não importa o hambúrguer que você faça, se você não alterar a carne, vai sair sempre o mesmo preço. Agora o double, mesma coisa, double burger, double x-salada, double x-bacon, vai sair sempre o mesmo preço pela quantidade de carne, não muda. Gente, e tudo delicioso, vale muito a pena. Legal falar sempre que o hambúrguer é feito na churrasqueira, que é um diferencial incrível da casa, tá, gente? Vem assim, ó, montadinho, com a maionese à parte, maravilhoso, tá? Tem a opção também, dois mini hambúrgueres, você pode pedir numa entradinha, e tem também pras crianças também, né? Tem um cardápio kits bem bacana, né? Isso, menu kits com hot dog, com salsicha viena e cheddar. Isso mesmo, gente. Tem também as porções de entradas, a gente tá vendo ali uma novidade de vocês, que é o disquinho de pernil, né? O disquinho de pernil, é um entradinho, como se fosse um croquete de pernil empanado e frito, é delicioso, muito bom. Gente, tem muita coisa gostosa. Tem as onion rings, tem as fritas já famosas, tem os palitinhos também de mussarela, né? Stick cheese e fritas cheddar e bacon também. E o espeto de carne, temos também o espetinho de carne, que é o nosso blend do hambúrguer, mais temperadinho, num palitinho pra imitar, digamos assim, um espeto de carne. Que não falta a opção, viu, gente? Inclusive, não falta a opção pra você que é vegetariano também, tá achando que a gente esqueceu de você? Não esqueceu, não. Se você vier, também tem hambúrguer vegetariano, né? Tem, hambúrguer de falafel vegetariano, muito bom. Tá vendo, gente, que delícia? Eles pensaram em tudo, inclusive na parte de bebidas. A carta de bebidas deles é incrível. São quantos rótulos de cerveja? 17 rótulos de cervejas importadas, foras comuns, Stella, Budweiser, Original, Serra Malte, Heineken e assim vai. Temos 13 títulos de refrigerantes importados também, como Sherry Coke, Coca Vanilla, que são os mais tradicionais. Tem Ginger Ale, tem Vanilla Zero pra quem é diabético. Tem muito refrigerante importado também. Gente, tem muita opção. As opções de sobremesa também são incríveis. Vamos falar um pouquinho desse potinho de churros aqui, que é maravilhoso. Gente, esse doce de leite que vocês também... Vocês revendem esse doce de leite aqui, né? Sou ponto de venda do doce de leite Prime, que é muito bom, que é sem glúten, pessoal. Que é cílico, doce de leite é sem glúten. Gente, ele é maravilhoso. Vale muito a pena você experimentar. Olha aquele cheesecake também, que coisa incrível, né? Cheesecake, olha, novidade da casa também. Gente, tudo incrível, né? Tem que correr pra cá pra aproveitar. Vamos aproveitar que é férias pra você trazer seus filhos. Vim numa turma grande aí. Tem promoção pra você que vier, você pede um balde de cerveja, cinco cervejas a cesta. É por conta da casa, né? Por conta da casa. O combo de Bud, combo de Stella, combo de Vedete, tem todos os combos praticamente. Paga cinco a cesta de graça. Tá vendo que maravilha? Você vai passar suas férias aqui na Oficina Burger. Tá esperando o quê? Corre pra cá, vem conhecer essa casa incrível. Abriu em novembro do ano passado. Então a casa é recente, mas já tá fazendo muito sucesso na cidade. Tenho certeza que você vai amar. Tem delivery chegando por aí, né, Tim? Em breve teremos novidades, né? Tá chegando o delivery aí, estourando pra agosto, já tá com o delivery na rua aí. Tá vendo que maravilha, gente? Tem muita novidade por vir. Toda semana a gente tá aqui mostrando novidades pra vocês. Falando tudo que eles vão trazer aí pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa casa. Vamos falar, horário de funcionamento. De terça a quinta, das dezoito às vinte e três. De sexta e sábado, das dezoito às duas da manhã. E de domingo, de novo, das dezoito às vinte e três. Tá vendo, gente? Só não abre de segunda, todos os outros dias, no horário de jantar, você pode vir pra cá. Que com certeza você vai ser bem atendido, vai comer muito bem. Vamos aproveitar as férias. Aproveita pra vir conhecer a Oficina Burger, que eu tenho certeza que você vai amar. Telefone e endereço da casa? O telefone é 11-4963-2646, o endereço é rua Tapajós 232. Ainda não perde tempo, vem pra cá conhecer, porque aqui tem. Entendeu, não tem? Tem, aqui tem. Corre pra cá.